Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá queridos irmãos e irmãs, Jesus os ama, Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Senhor, somos convidados nesta noite a agradecer a Deus e a meditar o que é a vida. A vida, que nem dizia São João Bosco, a nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Que nesta noite, querido irmão, querida irmã, possamos fazer essa reflexão. Senhor, o que eu fiz no dia de hoje que não foi da Tua vontade, fazei Senhor que amanhã eu possa melhorar e possa fazer cada vez mais a vontade de Deus e vossa. Que hoje possamos rezar juntos a nossa oração da noite. Essa oração que, em forma de agradecimento, nos faz firmes e fortes no amor e na palavra de Deus. Vinde Senhor em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego todo o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos. Pela alegria que vir no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também, por isso que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, por que me destes uma mãe. Perdão também, Senhor. Perdão pro meu rosto carrancudo. Perdão porque não me lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração e serviço e porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim Tua imagem, Tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje, entregar-me e dizer sim como Maria. Perdão por aqueles que deviam pedir-me perdão e não se decidem e não perdoaram. Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar, me invada novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um ininterrupto, sim, vivido, conscientemente. Boa noite, Pai, até amanhã.